E você, sozinho descobri um querer que nunca percebi Dias e noites, tudo pra viver, nada pra entender Você vem, pra parar o tempo, nada mais, além desse momento Olhos nos olhos, boca na boca, foi meu prazer te conhecer Uou, 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 química, por tantas vezes amei Tudo era tão simples até que te encontrei Química, tá na cara, tá no ar, nasci pra te pertencer Você nasceu pra me amar Em você, sozinho descobri um querer que nunca percebi Dias e noites, tudo pra viver, nada pra entender Você vem, pra parar o tempo, nada mais, além desse momento Olhos nos olhos, boca na boca, foi meu prazer te conhecer Uou, 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 química, por tantas vezes amei Tudo era tão simples até que te encontrei Química, tá na cara, tá no ar, nasci pra te pertencer Você nasceu pra me amar Química, por tantas vezes amei Tudo era tão simples até que te encontrei Química, tá na cara, tá no ar, nasci pra te pertencer Você nasceu pra me amar Nasci pra te pertencer Você nasceu pra me amar Química, tá na cara, tá na cara, tá no ar